Então, meu povo, eu vim aqui em Jeremoabo, sertão da Bahia, vim conhecer essa barragem. E aí eu vim com meu sobrinho, Paulão do Sertão, esses dois homens já estavam aí pescando. Creio que há aí camarão aí, né? E aí, Paulão do Sertão, o que tem aí? Mostra aí, Paulão. Espera aí, meu povo. Vamos lá ver esses camarãozinhos. É o camarão que os meninos pescaram, né? Tem uma piabinha aqui. Piaba? E é para comer? É, também. Ai, você já soltou uma piaba do rapaz. Calma, bicho. Você vai. Volta para o seu aquário. É para comer, irmão? Você pode botar no aquário? É, vai estar. Cuidado com esse menino aí, hein? Não, pode vir. Não deixa esse menino ir para o fundo, pelo amor de Deus, minha gente. Benjamin, cuidado, meu filho. Não vá para o fundo, não. Fica aí. Olha lá, jogou a rei, tá vendo? Tá vendo? Vamos ver se eles vão pescar. Olha, gente. Que paisagem linda, gente. Não vê melhor porque já está muito tarde. Já é quase de noite. Mas olha só o que vocês verem. Que coisa linda. A minha filha está ali. Não dá nem para ver se está atrás das árvores. Cadê a fiabinha? Ele tirou rápido assim, é? Ele jogou e tira rápido. Espera aí, Benjamin. Mas é peixe. Sim, é peixinho, meu filho. Piaba. Piaba. Olha lá as piaba, gente. Eu puxo. Está vendo aí? Cuidado, Benjamin. Ajude a tomar. Olha, tem um buraquinho no balde. Por isso que ele abriu a tampa. Ai, que bonito. Estorrado é uma delícia, né, gente? Isso é bom. Eu fui criada comendo piaba. Só que eu pegava de gereré. E também pegava com uma garrafa. Eu cortava a garrafa. O fundo da garrafa. Botava farinha dentro da água clarinha. No rio, né? Isso aqui é uma barragem. Eu pegava no rio, hein? Aí, gente. Que lindo, gente. Muito lindo mesmo. Pescando os peixinhos aí para levar para a esposa fazer uma farofa. Está vendo, gente? Então, Paulão, aqui é a barragem, né? Aqui é a barragem. Construída em 1970. Ah, sim? Pelo governo de Abelardo Santana. Era o prefeito na época. Até 1970. Abelardo Santana foi meu patrão, né? Trabalhei para ele também. Ele construiu aqui essa barragem aqui. Tem um sangrador ali no canto. Sim. E ali tem um balneário, mas já acabou. Mas agora, está vendo? É uma boniteza, né? Está linda demais. Estão pescando aí, tranquilo e calmo. Poxa, Paulinho. Muito obrigado, viu? Manda aí um abraço aí para o pessoal do YouTube. Um abraço aí para todo mundo do YouTube aí. Diga que se inscreva aí no meu canal. Que se inscreva aí no meu canal. Compartem, comentem. Maria. Pereira, contando histórias. Maria, contando histórias. Tá bom, meu povo? Bora ver mais um pouquinho ali das paisagens bonitas. Enquanto não anoitece, né? Aí, meu povo, ali está um pedacinho de Jeremoabo. A vista aqui, olha. No meio está a barragem que passa por ali. E aqui é um parque que está se formando aqui agora. É uma cidade pequena que tem cinquenta... Não, não, não. Cinquenta... Quarenta e dois mil habitantes. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha que bonito. Solta aí, Paulinho. Pode sim. Não sabe só. Solta aí para eu ver se voa. Ah, não voa não. Está grudado, né? Está grudado nas coisas. Quando a gente era menina... Olha lá o sol lá. Quando a gente era menina, chamava isso aqui de ovo de boi. Porque parece os testículos de um boi, né? Vendo? Como é que vocês conhecem isso aí? Aqui porque choveu e está muito molhado. Mas quando secar, olha. Sai voando. É muito bonito, né? É lindo demais. Olha lá o sol, gente. Por detrás das nuvens. Dentro de pouco se vai. O sol. E vem a noite. Para a glória de Deus. Brincando. Paulão do sertão, soltando o algodão. Meu neto aqui. Eu vim trazer meu neto para conhecer o meu sertão. A minha terra de nascimento, gente. A mãe morreu. Olha ela murchando aí. A natureza, né, Paulinho? Não pode dizer que a mãe morreu. Olha para isso. Ela tem energia. Ela morre. Olha aí. Murchou tudinho, olha. Aqui do lado, olha. Ela vai murchando, olha. Olha essa aqui, olha. Vou mostrar para você. E como é o nome dessa planta? Olha. Olha ela. Aqui, olha. Murchou tudo. Olha. Está vendo? Vê o que é a mão humana, né, gente? Está lá a planta muito bonita. Até você chega dizendo que a mãe morreu, aí ela vai murcha de tristeza, né? Você não é brinquedo não, viu, Paulão do sertão? Firme e forte. Firme e forte. Vamos ver aí. Olha aí as galinhas, gente. Ficam soltas, olha. Vamos ver aí. Está vendo? Vamos ver aí. Vamos ver aí. A gente vai andando nesse universo maravilhoso e vê as galinhas todas soltas assim. Olha. Isso aqui, gente, é um bairro que está se formando. O Parque Anália. O Parque Anália, o nome desse lote que venderam aqui, é o Parque Anália que chama. Muito bonito. É bonito porque aqui, olha, é um parque desse, de frente a uma barragem. A barragem fica lá embaixo e o parque fica lá em cima, olhando para as montanhas. Muitas montanhas. É, isso aqui é um paraíso. Do lado, a barragem toda. Eu tenho medo de barragem, mas eu creio que não é perigoso aqui não. Eu não sei, né, se é perigoso ou não. Sei que meu filho comprou um terreno aqui e nós viemos olhar o terreno dele. É um paraíso, não é? Ver essas garças, blanca, blanca. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Precioso. Aí é ovelha ou cabra, Paulinho? É ovelha. Ali tem um. Não, Paulo, isso é ovelha. Cuidado, Paulo. Você não tem medo não, Benjamin? Não. Mas faz medo, ovelha, viu? O quê? Elas, às vezes, vêm para dar cabeçada. Olha lá. Não vai não, Paulinho, Benjamin. Lá estão as garças familiarizadas com as ovelhas. Do lado estão as casas. E na frente tem esse terreno todo que ainda vai vender. Esse lote. Olha quantas casas já tem nesse parque Anália, em Jeremoabo. É lindo. Você quer vir comprar uma casa aqui? Venha para Jeremoabo. Vou mostrar uma coisa que está nascendo ali. Olha. Vê se você vê o arco-íris. Lá a pontinha do arco-íris nascendo. Está vendo? De tão lindo. De tanta divinidade, meu povo. Que alegria de ver esse arco-íris e poder mostrar para vocês. Lá na serra. Olha só, gente. Glórias a Deus, né, meu povo? Vocês estão gostando desse vídeo? Ainda não terminei. Nem vou terminar. Tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. Olha as plantas lindas. Olha aí, gente. Que rosa do deserto mais linda. E eu tenho uma dessa mesmo. Só que é pequenininha. Vou plantar no chão assim também, ó. Linda. Linda, 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 né, gente? Veja! Bem-vindos! Olha aí a vaquinha, Benjamin. Você acha bonitinha a vaquinha, Benjamin? O que é isso? A vaca? É bonita a vaca. Olha lá. É a vaca bonitinha. Olha lá, ó. Olha a vaca. Ela não falou nada. Ela só está olhando. Olá, vaca. Olá, vaca. Tudo bom, meu amor? A vaca linda. Você gostou de ver a vaca, Benjamin? Sim. Bonita, né? Olha a vaca. Ela não fala, não. Ela só... Aí, ela disse olá. Tudo bem, Benjamin? Olha lá. Ela olhando pra você, ó. Tchau, vaquinha. Já vimos as galinhas? Beijo. Tchau também. Tá vendo? Ela tá dizendo que já quer ir pra casa. Apontar a mamãe. Tá avisando. Cuidado. Não venha me pegar. Tá vendo? Ela quer ficar sozinha. Tá bom? Bora? Vamos. Tchau, vaquinha. Dá tchau pra vaca. Tchau. Tchau. Venha consertar o seu sapato. No parque Anália tem um sapateiro. Lá em cima, já é de noite. Olha, os pássaros estão passando em cardume pra ir dormir. Eles dormem tudo pro lado de lá. Cinco horas eles vêm. E agora eles estão tudo indo. Chega sumido nas nuvens. Que maravilha que é a natureza. Me encanta ver as passagens dos pássaros voando. Pra ir tudo pro aquele lado de lá. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda, gente. Olha só, meu povo. Que perfeição de Deus. Os pássaros tudo voando em cardume. Não sei que passarinhos é. Parece que é outro cardume passando. Olha só. Eita. Cardume não, gente. Cardume é de peixe, né? Brasil. Segura, Brasil. Brasil. Brasil são as maravilhas. Aonde, homem? Eita. Mais, mais, mais Garças. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Meu Pai eterno. É Garças, é, Paulinho? É, vou ficar maravilhoso. E aí, gente. Sejam bem-vindos a Jeremoabo. Olha só, Jeremoabo. Santão da Bahia. É aqui que tem arara azul. Na minha terra, não é mesmo, Paulão? Verdade. Nossa arara azul do Leal. Nosso maior patrimônio. Um para cima. Para dormir, bota o carro aqui. Eu amo os berém-batos. Minha Arara Azul, só na minha terra tem Arara Azul. Beijos para vocês todos do Youtube. Fiz esse vídeo com muito carinho. Fiz esse vídeo com muito carinho, com muito amor. Gravei as gaibotes para vocês. Gravei um pouco do Parque Amália. A Parque Amália. E aí o gás passou. E aí eu espero que vocês gostem da gente ter um pouco cansada. Porque realmente andei muito. E eu achei lindo demais passear nesse parque que eu não conhecia. O Carvalho da cidade. Beijo assim para todos vocês que eu curto aí. Venham conhecer a minha cidade. Diremo Abre. Sertão da Bahia.